Pegue carrinho Bora, 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 bora Família, começando mais um videozão aqui pra vocês Muito insano Os videos mais insano do canal Estão aqui Opa Meu, essa veia tá ruim Bora lá Ei, tá ruim esse câmbio Essas marchas desse carro, tá ruim pra caralho Vou viajar de trem Sai, eu vou também Vai, então vai Bora Vai pra onde? Vamos pra sentido Paranaguá, eu acho Eu não quero ficar mais aí Tá louco, partiu Partiu viagem de trem Maria Fumaça Opa, tem a maneta né Por quê? Eu vi ali do pozinho, já tá a primeira Tá ruim esse câmbio? Não, a gente andou ontem, tá zerado Você nem dirige, rapaz Sai de fora, mano Fala tua boca Já acelera e dá um bate-segunda, mano Vai encerrar o carro Aqui é motorista de bitrem, rapaz Tá de fora Ei, seguinte Se tiver descendo pra baixo Se tiver descendo pra baixo é ruim Que ele desce chutado Tá Se for pra cima, sentido Curitiba Vai na marcha lenta Que daí ele tá carregado Aí vamos ver se você pega o último vagão Não, do meio Porque se Não, pode ser o último Pode ser o do meio Depende da velocidade que você tem Sabe por quê? Pode ser mais do do meio Pode ser eu cair embaixo do trem, mano Eu vi ali Torou o dedo, né? Nossa, que é louco Ei Tá louco Tenta pegar o do meio Que daí se você não conseguir do meio Tem a chance Indo de tentar pegar o último Tem duas chances Duas chances Se você for no último E não pegar Meu, esqueci que esse carro Não tem freio, mano É, cuidado aí, velho Puta, mano Tá, e olha só Eu tava pensando Que a coisa que eu não consegui pegar Eu posso te socorrer, mano Ah, droga Pô, velho Freio esse carro, mano Cara, se tu não engatar a primeira Nós vamos disparar, Edson Não bota muito pro lado, cara Pra que assim pro lado, velho Vai engatar a ré, velho É a primeira Isso, seu porra Calma, pô Nossa, tá tudo arrebentado Eu vou pular, mano Tá louco? Vai pular, vai cair debaixo da roda Ah, é Mano, não sei se esse trem não passou Que disso? Não sei O barulho era lá em cima Ele tava na volta grande Ah, por nada Ele já tava subindo Ele tava na volta grande Que eles falam que daí Ele some um pouco o som dele Aí quando ele tá perto Na real ele não passou Porque quando ele tava perto Aqui ele deveria ter buzinado Mas ele buzinou, né? Buzinou A buzina foi tão fraca Parecia uma maquininha Ah, pode ser Tem que cuidar com segurança, mano Se tiver segurança Onde ele tava na nossa cola Dá uma bala aí pra nós Dá uma bala aí Cara de cachorro Você é o cara de cachorro, né? Dá uma pro torto Ô, desumilde Ô, valeu, estamos juntos Baita desumilde Ô, ele tava com pressa, velho Ah, louco Já o mesmo cara Bala de álcool Eu acho que o trem já passou, velho Ou você não sabe Porque não passou, né? Na verdade tinha que Não, a gente não pode parar aqui Na B Não, mas eu ia perguntar Pro tio Patinho, né? Se ele passou Ai, ai, ai E agora onde que eu deixo o carro? Ai, 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 torto Onde que eu deixo o carro? Deixamos aqui? Pode ser, né? Deixamos aqui o carro? Não, mas não deixa o maquininha Não, velho Não vai ver nós Vamos parar aqui Parar virado pra lá Pra ele não ver nós É, tá esforço Mas daí vamos pedir pro Ele me pede pro tio Patinho Pegar nós É, eu vou tirar a coisa da câmera Vou filmar meio escondido aqui Pro cara não perceber Mas olha Ele vai passar da estação Viu, torto? Seguinte Ele vai passar da estação Eu mostro a câmera pra ele, velho Pega a tua câmera aí Já bota na cabeça Vai fora Galera, esse aqui, ó Ele tá carregado Ele vai embalar ou não vai? Tá carregadão, galera Então ele vai embalar Depois que ele passar a rua aqui Então, mano Se eu não conseguir pegar Eu vou te buscar onde? É pau no gato Se eu não conseguir pegar Eu te busco aonde? Mano, você vai conseguir? Eu não sei Você tem que conseguir Entendeu? Ele tá muito devagarzinho Dá sim Vamos só esperar ele dobrar Não dá devagar, mano Olha isso Porra É só esperar ele dobrar pra lá Na esquina e já era Tá Ele tá devagar, galera Não tão devagar, mas ele Ele tá muito grande, mano Vamos só esperar dobrar a cabine pra lá Vamos esperar passar as máquinas Vamos ali já se agilizar Esperar passar as cabines, galera Essa porra vai começar a embalar, mano Então é isso que eu tô dizendo, mano Galera, vou ajeitar a câmera na cabeça aqui Ô, Edson Onde é que eu te pego, mano? Ô, louco Ei Mano, é grande Eu acho que se brincar Tem até outras máquinas Vamos Venha Vai pegar o caralho Ei Puta merda Tem uma maquininha parada lá Isso que é foda Será que eu quero falar? Não, não tá Aquela máquina tá parada lá Então, olha só Ei, vamos pegar antes dos brancos Os brancos é o final Eu vou conseguir Vai sim, você vai Vem aqui, eu vou te ensinar Na manha Eu vou deixar você ir primeiro até Já vai, já vai se agarrando Deixa eu só botar a câmera na cabeça aqui, galera Tá? Na escadinha, torto Vai que ele tá embalando Vai, vai Vai, vai Não, não, não vai Vai primeiro Vai, vai É simples, ó É simples, ó Vai, vem Vai, torto Vai, vai pra lá Vai que tá embalando, porra Vai, seu porra Eu vou conseguir Vai, caralho Corre junto Corre junto Eu não vou conseguir, Edson Eu não vou conseguir, Edson Eu não vou conseguir, Edson Vai, tu vai Vai, corre junto Vai Não me esquece Ah, torto Vai, pelo amor de Deus, torto Eu não sei a linha Vai Ó, vem aqui, ó Nesse ali, ó Olha bem Ó Olha aqui, ó Corre junto, ó Vai, torto Nós tamo dando bandeira, porra Tamo dando bandeira, porra Vai, pega o último Vai Agora, é agora ou nunca Vai Calma tua boca Pelo amor de Deus Não conseguiu, galera Torto não conseguiu Tá louco, mano Eu vou entrar aqui no meio É foda, mano Querendo ou não, é foda Pra quem não tem muita experiência, né Caralho É uma freada boa Mano do céu Freio bonito É isso que eu digo, mano O cara não Nossa, que carniça Caralho Tem um cavalo morto Isso, será um corpo? Meu Deus Galera, uma carniça pura O cara tem que estar atento, mano Uma mão sempre presa Porque senão É foda, mano Olha o que que deu aí, será? Parece que passou um vendaval aqui Quebrou tudo Olha aí, ó Hum Passar pra escadinha agora Tem que estar atento, por quê, galera? Ele freia a qualquer momento Nisso o cara não estiver atento, fodeu Olha aí, ó Caraca Mano Mas, mano É muito adrenalina Demais Você não tem noção, família Ele vai começar a embalar depois da volta Começa a embalar depois da volta grande Eu, esse lado aqui eu não gosto de vir Porque, seguinte Tem muita árvore É árvore demais, tá louco? Caraca, mano Vou tentar descer Ele tá embalando Vou tentar buscar o torto Ver se a gente pega lá na frente Mano Ver se a gente pega lá na frente Ah Foda, mano Tem que fazer Torto ficou E se eu for muito longe Se eu for muito longe, mano Eu não consigo voltar daí Porque vai demorar pra subir outro Ó, essa velocidade Ele já tá bem embalado Ó Essa velocidade Já é difícil pra pegar ele Eu consigo Mas o torto não Vamos esperar ele Esperar ele passar tudo Ó Acho que tá quase acabando Ver se não tem máquina atrás Mano Olha o embalo Olha o embalo desse trem Tá muito embalado Cê é louco, fi O que aconteceu, bruxo? Mano Não consegui pegar o trem Mas como, amê? Passou a 300 por hora Ah Cala até boca, rapaz Ah Ei Mano Fui Rodei só 3, 4 caindo pra frente Não dá, mano Quem é que vai me buscar lá? Não tem como Olha Chegou bem na hora, hein Olha o louco, cheio de madeira Agora não vai ter serviço Não dá, bruxo? Cê não dá E agora eu tô embalado Viu a bruxa? Cadê? Ah, o bruxo caiu do trem De novo? Ah, mas agora Passou? Passou Pra onde? Lá pra baixo Deve estar lá pelo 101 Essas horas Fui 3km e desci Tá louco? Não vou voltar 10km a pé Vocês estão duro O bruxo não dá, mano O bruxo não dá Não? Caiu de novo Eu acho que caiu Falou que ia pegar o último É animal, né? Nem pegou Ele pegou aquela vez E tudo que ele tava parado Então não dá Vamos pegar essa veira E vou subir pra lá Tá Mete pão na obra agora Meu, chegou mais madeira Olha a madeira na cabeça Meu Deus Mais madeira pra gente trabalhar Acho que eu vou dirigindo agora Já em tamanho Você sabe dirigir? Posso? Deixa eu dirigir? Ah, dirige Se você não tem nem carteira Mas vai, mete marcha aí Dirige Quer ir na caçamba? Eu vou, né? Na caçamba Se tocar de 16km pra baixo Eu pulo de cima Melhor pular de cima Do que pular aí embaixo Beleza? Bom, tá ali na caçamba Sabe dirigir mesmo, bruxo? Sei, vai na caçamba Galera, seguinte Encerrar esse vídeo por aí Espera aí, bruxo Espera aí Vou encerrar esse vídeo por aí, galera Vocês viram que o bruxo Não conseguiu pegar o trem Eu acho que só pega Trem parado Não, não, não Vou encerrar o vídeo Não, nenhuma, pô Vou encerrar o vídeo Fechou, galera? Deixa o like É nóis Valeu, até o próximo vídeo Fui